Bom dia meus queridos e amados irmãos, hoje 6 de fevereiro, terça-feira da quinta semana do tempo comum e hoje a igreja faz memória a São Paulo Miki e seus companheiros mártires e o evangelho de hoje é de Marcos capítulo 7 versículos de 1 a 13 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus Eles viam que alguns de seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado Com efeito os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos segundo, seguindo a tradição recebida dos antigos Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho E seguem muitos outros costumes que recebem por tradição A maneira certa de lavar copos, jarras, vasilhas e de cobre Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus Por que os teus discípulos não comem, não seguem a tradição dos antigos mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas Como está escrito Este povo me honra com os lábios Mas seu coração está longe de mim De nada adianta o culto que me prestam Pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens E dizia-lhes Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus Afim de guardar as vossas tradições Com efeito, Moisés ordenou Honra teu pai e tua mãe E ainda Quem amaldiçoa o pai ou a mãe Deve morrer Mas vós ensinais que é lícito Alguém dizer a seu pai e a sua mãe O sustento que vós poderias receber de mim É carbão É corbão Isto é Consagrado a Deus E essa pessoa fica dispensada De ajudar seu pai ou sua mãe Assim Vós esvaziais as palavras de Deus A palavra de Deus Com a tradição que vós transmitis E vós Fazer muitas outras coisas como estas Palavra da salvação Glória a vós Senhor Meus queridos Meus amados irmãos Hoje o Senhor nos fala de algo tão importante Nos alerta Cabe a cada um de nós acolher Isso que Ele está nos falando Ou seja, nos ensinando Nos orientando Nos mostra e nos leva a tomar muito cuidado Daquilo que fazemos Daquilo que pregamos No nosso dia a dia Às vezes nós nos apegamos Tantas algumas coisas Esquecendo de que Às vezes não é o correto Não é o aconselhado O que aconteceu com aqueles Mestres da lei e com os fariseus Eles eram apegados Muito à tradição Eles eram apegados Muito ao costume E deixavam o que era mais importante De lado E Jesus veio para orientá-los Jesus veio para Não para mudar Mas para ajudar Melhorar aquilo que já existia E de uma certa forma Ele nos fala também Ele nos orienta também Muitas das vezes nós também Fazemos coisas Que às vezes é algo Que não tem significado E sentido nenhum Na nossa caminhada Não vai acrescentar em nada No nosso dia a dia Às vezes nós nos apegamos A tantas coisas Que é uma tradição Que é algo que Nós fazemos Porque viu alguém fazendo Nós devemos fazer as coisas Por convicção Devemos fazer aquilo Que é agradável ao Senhor Às vezes nós Queridos e amados irmãos Eu já vi muitas vezes As pessoas Falar que acreditam em Deus Acredita que Ele vai fazer Vai nos orientar Nos direcionar E nos amparar Mas às vezes Nos apegamos Tantas outras coisas Como por exemplo Em signos Nos apegamos Em sonhos Nos apegamos Nessas coisas Nessas coisas Que às vezes Não nos leva Onde é que está A nossa fé Onde é que está A nossa confiança Em Deus Porque só Ele Pode nos direcionar Só Ele pode Prever o que vai acontecer Com cada um de nós Não os signos da vida E isso são Meramente Tradições Que não vai nos acrescentar E não vai mudar em nada Às vezes Vai só Nos demonstrar A nossa falta de fé A nossa falta De confiança No Senhor Que precisamos Buscar Nessas coisas Algo para a nossa caminhada O Senhor Nos apresenta Um desafio Somos cristãos De palavra Ou de coração Isso é um questionamento É algo que devemos Meditar em nosso coração O cristão De palavra Vive uma religiosidade De aparência Cumprindo preceitos Normas E rituais Sem verdadeiros compromissos Isso Às vezes Não nos leva A nada Não nos leva Ao nosso crescimento Não nos leva A conquistar Aquilo que nós queremos Quantas vezes Eu vi pessoas Fazerem Como se dizem Por aí Fazer simpatia Para conseguir algo Busca no Senhor Busca em Deus Esse é o nosso maior sustento É a nossa maior fortaleza Já o cristão de coração Embora fala menos E nem sempre De maneira Eloquente Se destaca Pelo amor Solidariedade Generosidade E fraternidade E isso Nos leva também A questionar Muitas das vezes Nós pensamos Que para Seguir o Senhor Para ter o amor De Deus Precisamos ter Poliglota Devemos ser Pessoas que sabem Falar Bonito Não Não é assim Precisamos ter apenas O amor A solidariedade A generosidade E a fraternidade Se praticamos isso Não precisamos Falar mais nada Os nossos gestos Falem por si próprio As nossas ações E as nossas atitudes Fazem por si próprio Se nos limitamos A preceitos humanos Exvaziamos a palavra De Deus Os mandamentos Foram dados Para iluminar Nosso caminho Muitas das vezes Substituímos A orientação Divina Por formalidade Mundanas É isso Que nós falamos No início Às vezes Trocamos Substituímos Essa orientação Que vem do próprio Deus Para apegarmos Em coisas Que não vai Acrescentar em nada Na nossa caminhada Como por exemplo Aquilo que nós falamos Que é os signos As adivinhações Aquelas pessoas Que leem em mãos Será que nós Que cristão Que dissemos Que amamos a Deus Temos coragem De dar a nossa mão Para que alguém A leia Não condiz Com a nossa crença Não condiz Com aquilo Que nós Acreditamos Queridos e amados Irmãos O mandamento divino É o amor E Jesus Veio para ensinar-nos A amar Com o mesmo amor Que o Pai Nos amou Hoje Queridos e amados Irmãos Assumamos Nossa fé E vivemos Um cristianismo De coração Não Apenas De palavras Que seja Verdadeira Aquilo que nós Professamos Que a nossa Profissão de fé Saia do fundo Do nosso coração Com o mais puro E sincero Dos sentimentos Sejamos Sejamos Fieis Ao nosso Senhor Jesus Cristo Agindo Como Verdadeiros Discípulos Pois é assim Que ele conta Com cada um De nós Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado